Olá meninas, voltamos aqui com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês o relato de uma pastora aprisionada na pornografia. E tudo começou aos 37 anos, já fazendo parte de uma determinada denominação há 11 anos, quando eu fui levantada a uma pastora auxiliar da igreja. E minha vida caminhava muito bem, quando de repente eu fui surpreendida por uma doença nas pernas, uma trombose. E eu tentei não me entregar nessa doença, mas com o tempo a minha fé foi se esfriando, eu fui me esfriando. E em seguida também descobri uma traição do meu marido, quando de repente eu entrei na internet e vi um filme pornográfico com duas mulheres pra conhecer algo novo, pra de repente fazer com meu marido. E ali, quando eu vi aquela cena, algo despertou em mim, despertou o meu libido. E continuei vendo filmes, né, porque eu gostaria de fazer algo diferente, eu gostaria de ver algo diferente, quando de repente eu me iniciei na pornografia, porque eu aprendi a me tocar e eu achava que aquilo não tinha um problema, porque eu já não tinha mais a minha vida sexual ativa, já tinha um problema com meu marido e não via problema com isso. Só que de repente eu entendi que eu já não estava mais no jardim de Deus e estava vivendo no jardim do inimigo. Foi quando eu decidi buscar ajuda pela primeira vez. E eu conversei com a pastora da minha igreja, no qual eu fui julgada. E eu gostaria de já abrir aspas aqui, falando diretamente com pastores e líderes de igrejas. E você que é um líder de célula, que discipula as ovelhas de Jesus, naquele momento eu me senti tão julgada e não tive uma ajuda. E eu gostaria de já direcionar vocês aqui, que de repente vocês não tenham uma capacitação pra isso, mas existem pessoas hoje capacitadas, pessoas que Deus levantou pra poder auxiliar vocês a isso. Então, deixo um recado aqui pra vocês, se vocês não se inscreveram aqui no canal de Socorre-me, se inscreve aqui no canal de Socorre-me, né? Pra que nós possamos ajudar essas pessoas, pra que nós possamos acompanhar essas pessoas. Porque a pornografia, ela é como um vício de cocaína. Ela age no cérebro como um vício da cocaína, então precisa de um acompanhamento. Então, voltando aqui, se você não se inscreveu, se inscreve aí rapidinho aí, compartilha esse vídeo também com pastores, líderes que podem estar aprisionados nisso. Voltando no testemunho, eu continuei naquele vício dos filmes e viciando mais, e entrei muito mais na pornografia e na masturbação. E a cada dia a mais eu estava aprisionada. Pegava o meu celular, ia pro meu quarto. Foi quando, naquele momento, eu decidi novamente, já há três anos nesse vício, eu não aguentava mais. Eu já tinha mudado de igreja, já estava novamente no ministério, exercendo, só que a minha vida com Deus estava destruída. Foi no momento que eu decidi buscar ajuda pela internet. E aí é onde eu encontrei o canal do Socorre-me. Aí você pode estar me perguntando, mas Edna, você não fazia já parte do canal? Esse relato não é um relato meu, é de uma das aconselhadas aqui do canal. Ela preferiu não se identificar a princípio. O testemunho dela vai estar lá no nosso canal também, no nosso site, em palavras que ela escreveu pra gente o testemunho, e vai estar lá. Então, eu quero convidar você, eu quero encorajar você. Esse testemunho é de uma das aconselhadas. Ela é uma pastora auxiliar de uma igreja, com as iniciais AS, vai estar lá também descrito. E eu quero encorajar você, que é pastor, que é pastora, que é líder. Se você também está aprisionado nessa prisão da pornografia, nos procure. Nós queremos te ajudar, nós queremos te aconselhar. No nosso canal tem vários conselheiros e conselheiras capacitados pra poder te ajudar. E a palavra de Deus diz que, lá em 2 Coríntios 12, 9, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se hoje você está aprisionado de uma prisão da pornografia, e você é líder de uma igreja, não fique sozinho. Venha, através do nosso canal, receber essa ajuda, através dos nossos conselheiros e conselheiras. Nós vamos te ajudar, pra que o reino possa avançar. Amém? Então, nós voltaremos na próxima semana, com os novos vídeos. Então, se você curtiu, compartilha aí o nosso canal, pra que nós possamos ajudar outras pessoas. Até a próxima semana.